Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ismael, estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal e nesse vídeo aqui vamos falar das duas TV Box da marca Doosat, as duas mais tops da marca da Doosat Doosat Pulse, lançado aí há mais de um ano e agora o lançamento do Doosat Drop que são esses dois aparelhos que estão aqui na minha mão o Doosat Drop e o Doosat Pulse, lembrando que o Doosat Drop é da linha Pulse é como se fosse o cast da linha da Doosat vou estar falando a diferença entre eles para você que gosta da marca da Doosat e queria comprar uma TV Box da marca, então vou estar mostrando para vocês algumas diferenças, atualizações e considerações também da minha pessoa sobre os dois aparelhos se você já quer comprar uma TV Box ou qualquer aparelho eletrônico loja parceira deste canal Joy Space, há mais de 5 anos aqui no YouTube trazendo aí para você comodidade de você comprar aí da sua casa pela internet primeiro link na descrição onde você vai ser direcionado ao site da Joy Space para calcular formas de pagamento tanto à vista quanto parcelado e também o valor do frete para a sua região lembrando que é enviado para todo o Brasil e nós da Joy Space estamos com os melhores preços do Brasil então vamos falar já aqui desses aparelhos como você sabe aqui está o Doosat Pulse a caixinha dele é bem bacana e resistente para transporte não tem problema algum ao Doosat Drop a caixinha já é um pouco mais frágil um pouco frágil em relação a outra mas nós temos dois aparelhos Android aqui na minha mão enquanto esse aparelho já foi lançado há mais de um ano aí no mercado sem travar a qualidade quem tem adora está satisfeito temos aqui um aparelho novo lançado no mês passado e onde você tem o Android 11 Android 9.0 Android 11 e o que que isso vai interferir para você quanto mais novo o Android do aparelho mais recursos você consegue fazer download para ele mais compatibilidade de aplicativos novos e aplicativos da Google onde você pode fazer download de aplicativos e recursos para você utilizar na sua boca ela vai transformar sua TV em uma Smart TV onde você vai conseguir fazer emparelhamento aí com aplicativos vai conseguir fazer download desses aplicativos vai conseguir fazer download desses aplicativos utilizar Facebook Instagram YouTube em relação aos aplicativos de TV e filmes é a mesma coisa tem uma e-film cinema disponível aí por 24 meses em ambas para você em degustação tem o long que o aplicativo próprio da marca do site esse aí segundo eles é vitalício e também os canais de TV segundo a própria do site em ambas é vitalício você só vai pagar o valor do aparelho que não vai pagar mais nada nunca mais segundo a própria do site afirma no suporte ou quando você entra em contato com eles mas sabemos que isso né galera é algo indeterminado a fabricante diz dessa forma esperamos que seja assim como BTV HTV até o próprio do site as marcas anteriores mas nós sabemos que esse mundo é incerto então não não compra iludir de um aparelho IPTV achando que por algum motivo você pagar a vida inteira pode ser que você não pague mas tem na sua cabeça que pode acontecer de vier a pagar sim os dois aparelhos possui sistema dual bench onde você tem Wi-Fi 2.4 e Wi-Fi 5GHZ um diferencial muito grande do Duosat do Duosat Pulse Drop é que ele tem entrada RJ45 diferente de qualquer outro sticker e cash no mercado aqui nós também temos entrada RJ45 a diferença que vocês conseguem ver é que esse aqui parece ser muito mais portátil correto ele é muito mais portátil porque você consegue usar ele de forma fácil no seu televisor mas nada que impede também de você levar o seu Duosat Pulse para qualquer lugar do Brasil infelizmente 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 não podemos mais mostrar os aparelhos funcionando na TV aqui no YouTube seguindo as diretrizes do próprio YouTube mas na descrição tem três links WhatsApp Telegram Instagram aonde você vai poder solicitar os aparelhos funcionando tanto um quanto o outro você pode solicitar e eles vão te enviar a segunda parte aí do vídeo para você poder ver ele funcionando como que está as trocas de canal como que está os aplicativos em si mas lembrando que também é em horário comercial pessoal se você mandou em horário comercial recebe em horário comercial fora do horário comercial no próximo horário do dia seguinte se for dia útil você vai estar recebendo também o link para poder assistir o conteúdo aqui temos todos os canais da grade telecine tbio premiere warner discover cartoon network nickelode tem conteúdo para crianças jovens idosos também tem um conteúdo de filmes atuais antigos em 4k full hd sd tudo disponível para você bem categorizado ali onde você consegue colocar com legenda sem legenda no conteúdo de filmes e nos conteúdos de canais você vai ter conteúdo com playback que é 7 dias que você pode assistir aquela programação ali com legenda um conteúdo muito completo os aparelhos oferecem para você minha opinião o duosat é uma marca muito boa está muito tempo no mercado em feito aparelhos de qualidade o duosat pulse se provou é um aparelho muito bom quem tem ele recomenda e agora o lançamento duosat pulse drop que veio também para ficar um longo tempo no mercado aí e assumir a liderança galera porque eles inovaram é uma marca que tem estabilidade é uma marca que tem qualidade e também tem qualidade e também tem a entrada do rj45 que é algo que a galera ficava reclamando que tinha que colocar um adaptador usb para poder utilizar a internet via cabo porque não é todo lugar que tem uma internet um sinalzinho de wi-fi top então às vezes que ela desejar essa questão e com o duosat pulse drop não precisa mais se o wi-fi não tá legalzinho mete um cabo de rede e utiliza ele da mesma forma nós aqui da joyspace já temos um box tanto do drop quanto do duosat pulse aparelhos incríveis para você não ficar com dor de cabeça aí na sua casa aparelhos que vai te trazer uma felicidade enorme porque você vai economizar em vários aspectos porque ele contém todas as plataformas de streamer nos aparelhos dele e cada vez vem acrescentando mais e colocando mais conteúdo ali para você dito em si que os aparelhos não tem diferença tanto na memória espaço interno processador e tudo mais e também não tem diferença nos conteúdos de canais de tv de filmes e etc a diferença vai estar no modelo e no estilo de cada aparelho onde você fica a critério de escolher qual que te qual que te satisfaz mais na sua casa sua necessidade a diferença maior está nos controles enquanto que esse controle que é do duosat pulse lançado há mais de um ano aí no mercado quase dois anos já para você onde não tem muitas teclas de atalho não tem muitos numerais é um controle bem simples do duosat pulse mas funcional tipo você consegue utilizar perfeitamente temos aqui o controle do duosat pulse draw aonde você já encontra vários ícones de atalho como aqui o do long do my family cinema dos canais de tv do youtube o home para mutar e legal aqui um diferencial muito grande é que ele vem devido ao android 11 já ele vem com o comando de voz onde você pode estar interagindo somente com a sua voz exemplo você clicou aqui apareceu a informação na tv que você pode estar falando vai falar o canal que você deseja hbo hbo ele vai localizar um controle simples na verdade os controles iptv da duosat são bem simples porém muito funcional e a grande diferença mesmo é a caixa dos aparelhos o modelo e os controles agora condições específicas de hardware são as mesmas também de software são as mesmas pessoal é como eu disse vai mais do teu gosto e da sua necessidade em relação a qual aparelho da duosat você vai levar para sua casa tá bom espero ter ajudado um vídeo simples rápido espero ter tirado a sua dúvida qualquer coisa deixa nos comentários que a gente vai te ajudando conforme a sua dúvida muito obrigado por assistir o vídeo aqui valeu pessoal até a próxima falou tchau tchau fui